Primeiro, agradecer o convite, né, Carlos, Jorge, as fundações, agradecer a todo mundo que está aqui hoje, por um debate que eu acho que é bastante importante e eu acho que ainda pouco disseminado, né, eu acho que temos que realmente ter mais debates com esse tema, porque realmente é um perigo para a humanidade, simples assim, né, e a gente está vendo agora de maneira bastante concreta com o Rio Grande do Sul, como eles agem de maneira bastante coordenada, né, então, assim, concordo com bastante coisa que o professor falou, então não vou repetir, mas para a gente que está no MTST, né, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, está na periferia, não só aqui de São Paulo, mas de outros três estados, mais o Distrito Federal, a gente percebe que esse debate não é colocado dessa maneira, né, assim, a gente, como o professor falou no final, estão, o povo, tem uma parte do povo que está na extrema-direita, mas que não é da extrema-direita, né, enxerga ali naquele, nesse buraco sem fundo, né, da extrema-direita, um campo que consegue ali confortar suas inseguranças, né, que é isso que a gente percebe mais e melhor, assim. Então, para a gente, a gente foi percebendo a consolidação dessa dita extrema-direita, ali, eu acho que a gente percebe já uma Constituição em 2013, né, quando a gente vai para aquelas manifestações ali polarizadas já, a gente percebe muito isso também, ocupações da direita nesse momento, né, ocupações de terra da direita, crescendo, né, nas periferias. Então, isso é um primeiro ponto. Acho que a questão do impeachment da presidenta Dilma, a gente viu ali também como parte da direita, né, se desfez para consolidar parte dessa extrema-direita também, né, a gente viu isso ao vivo, a coisa sendo construída, né, a eleição do Bolsonaro, não vamos esquecer do Temer, né, porque já no Temer a gente percebe ali a consolidação da volta do Brasil para o mapa da fome, da volta de uma desigualdade, pobreza muito forte, é aí também que surge, nesse tempo, né, 2016, 2017, as cozinhas solidárias, o começo da cozinha solidária, por isso que a gente percebe essa coisa da falta já dos programas sociais sendo desfeitos, e aí a gente vê um negócio muito rápido, um efeito dominó muito rápido em relação à pobreza, o governo Bolsonaro, que daí, ali já começa o ataque à mídia, né, o Estado de Direito, aí reforçando um Estado autoritário, de polícia, então a gente vê ali elementos muito fortes. A pandemia, a gente vê a faceta mais perversa, né, do neoliberalismo, que é o aprofundar da fome e da miséria no Brasil, é a pior face da... Enfim, dos elementos que a extrema-direita coloca e a organização deles para sustentar um debate que parecia que, muitas vezes, a gente estava louco, né, que a gente não tinha mais certeza de onde e para onde a gente ia, né, então isso fez com que a esquerda tivesse uma oportunidade e que, eu acho, que não conseguiu consolidar ali uma saída, né, foram poucos os elementos que se deram nesse período, mas que, ao mesmo tempo, um elemento que eu acho que é bastante importante e que agora no Rio Grande do Sul a gente viu também ele muito fortalecido, eu acho que vem da coisa da pandemia, que é o sentimento de solidariedade. Eu acho que, deste projeto, esse elemento de solidariedade, né, no conjunto da obra aí que a extrema-direita conseguiu implementar no Brasil, esse elemento de solidariedade, eu acho que, por conta da pandemia, ele conseguiu ser essa flor que nasceu no meio do asfalto, né, então eu acho que isso fez também com que começasse a se perceber, de alguma maneira, que Bolsonaro poderia ali cavar a sua própria cova, né, e que eu acho que esse foi o elemento principal para que ele não se relegesse. E aí eu acho que teve o efeito, né, da unidade e da eleição do Lula, que eu acho que é fundamental para a gente não sentir também que tudo está perdido, né, eu acho que isso é fundamental a gente levar em conta para a gente poder, sim, ter um respiro e repensar, assim como o professor André Singer falou, de um projeto. Eu acho que a gente tem pouco tempo para pensar esse projeto, não falaria com tanta, assim, convicção que a gente caminha para uma segunda reeleição do Lula, eu tenho os meus, as minhas, né, avaliação com meus companheiros de movimento, que a gente não está com nada certo, né, eu não creio que a gente tenha segurança para dizer isso hoje, né, ainda que o primeiro ano do governo Lula tenha sido um ano, acho que bastante interessante, né, para a reconstrução de algumas, de alguns elos, de algumas pontes, da própria esquerda, dos movimentos sociais, ainda assim a gente perde de lavada em alguns aspectos em relação ao bolsonarismo. Ainda que Bolsonaro esteja inelegível, a gente vê a composição que alguns governadores têm feito e que deixa o Bolsonaro, do ponto de vista burocrático e de eficiência, no chinelo, né, porque se a gente falar que o Bolsonaro fez alguma coisa, além do Pix, que ele fala que fez, né, ele não teve saldo, não teve saldo, assim, para a classe média, não teve saldo, para o povo, nenhum, só do ponto de vista inconsciente, né, da questão ideológica, que é isso, que é o mais fascinante de tudo isso, que é mais moral, que é isso que é o mais interessante e que faz o brasileiro se sentir, é um imã, né, ele quer algo para dizer por conta da sua trajetória escravocrata, né, Então, tem essa coisa moralista de dizer onde você está, eu não estou, você é pior do que eu, eu sou melhor que você, e essa composição reforçada, né, pelo agronegócio, que vai injetando dinheiro, injetando dinheiro, injetando dinheiro para financiar esse tipo de política, faz com que a gente realmente esteja em muita desvantagem em relação à comunicação com as nossas bases, né, Então, eu acho que nesse segundo governo Lula, a gente está em muita desvantagem, né, do ponto de vista das nossas conquistas para esse bem-estar, eu acho que o que a gente conquistou no primeiro ano, né, e até na transição dos governos, eu acho que estão em risco, muito em risco, né, A gente teve um avanço nos últimos 15 dias de implementação de PLs absurdos, um deles é o que nos atinge diretamente, que coloca os movimentos sociais num lugar de criminoso, né, de não questionar a função social da terra, de não poder concorrer a cargo público, tá aí o Guilherme Boulos, né, então, como é que a gente faz, né, a gente não consegue ter unidade em relação às pautas que estão, que estão no, que nos estão colocadas, né, então, é, eu acho que esse segundo governo, esse segundo ano do governo, eu acho que ele está vindo para dizer, é, assim, ó, temos um presidente, é, que banca, né, banca as questões, é, populares, né, que está se, eu acho que ele está se saindo muito bem, sim, na questão do Rio Grande do Sul, muito melhor que o governo municipal e estadual, mas ainda deixa, deixa muita coisa escapar, né, é, mas esse segundo governo está aí para dizer que o Congresso pode, sim, é, avançar muito mais do que o governo dessa frente popular, né, então, isso é, é, é bastante preocupante, né, se a gente não conseguir realmente, é, para, é, sentar a bola e a gente discutir como que esse jogo vai, vai se dar, os próximos dois anos eu tenho dificuldade da gente conseguir, é, dizer que a gente consegue uma reeleição, é, bom, então, acho que, dito esse, esse, esse primeiro, essa, essa, essa introdução, o que tem acontecido na periferia, né, que eu acho que é bastante importante a gente colocar também, é, se a gente não tem uma população necessariamente de extrema-direita, mas que concorda com a moral, com a ideologia, né, é, da extrema-direita, a gente precisa reorganizar ou repensar minimamente o que a gente vai fazer para disputar esse povo que pode, ora, estar com a gente, ora, estar com a extrema-direita, né, o que está consolidado na periferia, o que está consolidado na periferia são as igrejas evangélicas, né, a gente, sei lá, quantos anos a gente já está falando disso, né, já está até sem graça falar das igrejas evangélicas, né, então, é, e que a gente não consegue avançar sobre esta questão, assim, isso é, 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 algo, é, muito difícil para a esquerda, né, não foi, né, a gente perdeu o, 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 o discurso, né, é, moralista, né, já foi nos anos 80, a, a, a igreja esquerda conseguia caminhar juntas, é, agora a gente não consegue, né, é, a gente tem o trabalho, né, dos evangélicos evangélicos pela frente do direito, pelo Estado de Direitos, mas que precisa ter reforço, né, precisa ter reforço, eles têm feito um trabalho, eu acho que a gente precisa, é, 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 legitimar o trabalho que eles, o trabalho que eles têm feito, mas precisam de reforço, assim como os movimentos de luta por terra, né, tem feito o seu papel, tem cumprido o seu papel, tem feito a lição de casa, mas precisa de ter reforço, né, se a gente não continuar questionando o papel da, da função social, né, que tem cumprido essas, essas, esses terrenos ou prédios, né, é, pra especulação, é, a gente realmente não vai ter mais espaço na periferia, né, é os resquícios que tem de esquerda na periferia, gente, é isso que tá colocado, né, então, é, a gente tem, é, muita gente progressista, dentro das igrejas, mas que não são a maioria, né, não são, não são a maioria, o que que diferente, o que que de ousado, o que que de fundamental a esquerda pode propor pra o povo evangélico, né, pra além da sua, da questão da sua fé, não é disso que a gente tá falando, né, é, é outras coisas, é laço, é símbolo, é, 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 foi? É presença. Por exemplo, o que tá colocado pra gente do MTST? A gente faz ocupação de terra, ocupação de terra, todo mundo sabe que uma parte considerável da sociedade questiona, é, vulgariza, criminaliza, tem preconceito, muito a gente já conseguiu quebrar esse, esse, essa, essa barreira, mas ainda assim é um lugar meio, né, misterioso, que não se sabe direito, né, o que que é que se passa ali dentro, né, é, é uma ruptura de, de, de cotidiano dessas pessoas, né, é uma ruptura de, de paradigma, né, que é a pessoa, é aquela pessoa que é individualista, dentro da ocupação, ela não consegue ser individualista, isso assombra, né, você criar uma identidade comum, duas, três, cinco, dez mil pessoas pensando a mesma coisa, questionando o mesmo direito que ela precisa, isso assombra, por isso que cria-se um monte de, de leis contra, né, mas tem um elemento novo que tá colocado, que são as cozinhas solidárias, né, e esse elemento, ele foge desse aspecto misterioso, misterioso, que são as ocupações de terra, né, esse elemento, é, que deixa de ser misterioso e passa a ser mais humanitário, né, de discutir outros, é, caminhos que a sociedade pode seguir, a partir da comunidade, né, num trabalho comunitário, isso facilita a entrada e a discussão do que tá se acontecendo dentro da periferia, né, então, é, por exemplo, hoje dentro do MDS estão mapeadas quase três mil cozinhas solidárias, se elas são, é, todas iguais, isso a gente não pode dizer ainda, mas uma parte considerável delas ainda está na mão da esquerda, né, ainda está na mão de pessoas que querem discutir uma outra sociabilidade, outra, outra relação de, de, de vida, né, outra humanidade, ainda há isso, né, e discutindo isso, falando também sobre alimentação, né, falando sobre o, 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 por que que as pessoas não têm o que comer, né, é, isso é um debate que parece que é, é superficial, que é um, né, que é um grão no meio da, da, da areia do deserto, mas que tem uma potencialidade gigantesca, né, gigantesca, é, que pode tomar uma rede como uma rede de igreja evangélica, né, hoje na Argentina, hoje na Argentina são, acho que 30 mil cozinhas, não são, Jorge, 30 mil cozinhas, né, é, então, assim, tem um potencial de trabalho, né, que passa pela alimentação, mas que também é um lugar em que você cria laços, cria símbolo, é, tem condição de, de organizar para outras questões, chamar atenção para públicos específicos da comunidade que são, é, colocados em lugares de muita precarização, mulheres, crianças, idosos, pessoas com, com uso de álcool, de drogas, né, e que, assim, a gente passa longe, na maioria das vezes, desses debates, né, a gente, é claro, a gente tem um governo que hoje consegue e, 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 eu acho que dos programas que tem feito, acho que é, é, é importante, mas precisa ousar mais, precisa ousar mais, não dá para ficar numa mesma, é, numa mesma receita que foi os outros governos, a gente tem uma sociedade diferente, a gente tem uma sociedade que quer, sim, mais policial, a gente tem, sim, uma sociedade que quer que as pessoas não saiam da cadeia, né, isso tem apoio popular, as pessoas não querem saber de fazer debate de direitos humanos, não querem, né, cada vez menos querem fazer esse debate, então, qual é o caminho que a gente vai seguir para, é, é, reumanizar os assuntos, os debates, o que está colocado, né, então, é, a cozinha, ela vem nesse aspecto para inaugurar um novo espaço, né, que, é, é, pode ser, sim, muito, é, é, como posso dizer, é, organizado por coletivos, que é, é algo que é bastante importante, o boom dos coletivos, dentro da pandemia, juntou lá cinco, juntou já seis, já virou um coletivo disso, um coletivo daquilo, é, é, então, assim, tem essa energia para fazer trabalho coletivo ao mesmo tempo, né, é, mas precisa desse, desse apoio, desse, desse, dessa esquerda, né, que a gente, é, pode dizer assim, é, que pode colaborar para que, é, é, esses projetos populares tenham capacidade de, é, 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 reconduzir a rota para onde a gente vai levar esse debate, aqui, nesse, nesse segundo governo Lula, qual é a marca desse governo? O outro pode ter sido Minha Casa Minha Vida, o outro pode ter, qual é a marca, segundo ano, qual que é a marca desse governo? Nem isso consegue, não consegue fazer, porque o Congresso não quer, o governo não quer, o Congresso não quer a conciliação, tá indo para o pau o tempo inteiro, né, vocês viram essa semana o que que foi, é, é, deputado se agarrando, se batendo, deputado indo para a UTI, é, assim, é algo assim de, de um outro, assim, tá realmente, né, eu acho que esse segundo ano, ele tá muito fora do tom, muito fora do tom, né, é, então, eu acho que, é, pra, pra gente enfrentar a extrema direita, eu acho que a gente precisa, realmente, é, é, achar essa nova rota, eu acho que ter uma marca, e aí eu vou vender meu peixe, né, a marca desse governo deveria ser as periferias, deveria ser a favela, né, deveria ser esse debate com este povo, né, eu, eu falo com a turma do MDS, eu falo, cadê, cadê a, 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 o cartaz aqui do governo federal, vocês precisam dizer que essa cozinha tem apoio do PA, que tem que ter a, a marca, e é isso, gente, é, a gente tem que juntar a força pra onde a gente tiver, é, manter o que a gente tem, porque não foi fácil colocar o Lula de volta, né, não tá sendo fácil de fazer campanha pro Guilherme, não tá sendo fácil, é, reconduzir a esquerda pra, pro poder, né, e eu acho que é fundamental que a gente tivesse uma marca desse governo Lula popular, né, é, não que não haja elementos nos outros que, mas eu acho que uma marca que fale, é, com quem esse governo quer conversar, e com quem que ele quer que seja junto pra defendê-lo e colocar de novo num, num, num novo governo, né, isso é fundamental, é fundamental, vamos trabalhar pra isso, já estou dizendo que estamos trabalhando pra isso, né, né, se a gente tá abrindo cozinha em todo canto do Brasil, é pra ter a oportunidade de dialogar com as pessoas, pra que a gente permaneça, é, com, com, é, com o governo nesta linha, nesta linha, né, então eu acho que, é, é, é bem importante, é, a gente reconduzir, né, eu acho que pra o, é, a rota pra essa, pra esse rumo, e eu acho que uma segunda coisa que a gente leva de lavada, mas que é algo também muito difícil, né, que eu, a gente tem trabalhado, inclusive, dentro do movimento, que é a questão da comunicação, né, as redes sociais realmente é um campo em disputa e muito vigoroso, né, ele determina, é, muitas coisas, né, a gente, é, tá, tá acabando? Você me avisa aí, é, que eu acho que é algo que a gente, que a gente precisa, é, é, disputar, né, ser ousado e disputar a comunicação, né, é, 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 disso que eu tô falando, não é só um cartaz, né, um cartaz pode dizer muita coisa, né, um cartaz dizendo que o governo federal está ali, diz muita coisa, né, é, mas não é só essa comunicação, não, né, é a comunicação das redes, é, não é ficar só falando que a fake news é mentirosa, né, isso daí, a, as, as redes de imprensa estão fazendo, a Globo tem, a, o SBT não, né, mas, é, a Globo tem, a Folha tem, o Estadão tem, tem um monte de, de mídias dizendo o que que é fake news, o que que não é, né, o que que isso tem acumulado pra gente, né, pouco, eu acho que é importante ter esses instrumentos, muito importante, mas como que a gente vai fazer, né, pra construir um discurso que chegue na ponta, né, sem fazer o que eles fazem, né, que é derrubar governo, que é muito mais difícil, né, que é um caminho que a gente vai ter que inventar, né, então, eu acho que isso tá colocado pra gente, acho que, é, assim, só como uma forma, uma, só pra gente ir encerrando essa, é, essa questão, eu acho que é isso, a gente, é, tá num momento muito decisivo, né, muito decisivo, a gente tem pouco tempo, pouco tempo pra a gente se reorganizar, é, pra que o segundo governo possa realmente entregar o que promete, né, possa conseguir implementar aquilo que tá querendo implementar, porque a gente tem acompanhado, o governo está muito próximo dos movimentos sociais, né, mas tem uma dificuldade burocrática e de, é, 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 de estrutura que dificulta a implementação da política, né, então, é muito importante que a gente consiga, aí, é, reorganizar aí o eixo, o prumo pra onde a gente vai e fazer um debate muito, muito aprofundado sobre comunicação, porque, senão, não vai adiantar fazer o que a gente tá fazendo, porque na hora da comunicação a coisa vai estar distorcida e a gente não vai ganhar. Acho que é isso. Obrigada.